Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Esté e você está no canal Esté Lembrancinhas. No vídeo de hoje vamos conferir 5 dicas para você costurar super bem tecidos médios. Não sabe quais são os tecidos médios? Relaxe que a gente vai falar sobre isso também, ok? Então já deixa o seu like se você já gostou desse tema, se inscreve no botãozinho vermelho aqui no canal e ativa todas as notificações para conferir todos os vídeos aqui do canal. Lembrando também, tem todas as minhas redes sociais passando na telinha. Vai lá no grupo e já se inscreve no grupo também. Passa no nosso portal de costura, já deixa o seu e-mail para você já conferir todas as novidades em primeira mão. E agora sim, bora para o vídeo! Tópico número 1 Regule bem a máquina Porque em todo vídeo de dica de costura e artesanato, eu já sempre falo para você regular bem a máquina Porque muitas pessoas vêm no meu canal falando que a máquina quebrou, a máquina não costura, a linha está emperrada, a agulha quebrou Enfim, você antes de começar uma costura tem-se obrigatoriamente regular toda a máquina, ok? Então tem que regular tensão, tem que regular, tem que trocar a agulha, tem que regular a pressão Tem que regular o comprimento, a largura e o comprimento dos pontos Tem que fazer tudo isso, colocar a linha e a agulha certa e que seja resistente para o seu tipo de tecido, tá? Então tem que fazer tudo isso Mas se você não sabe como regular a máquina, eu tenho um vídeo aqui na descrição que fala sobre isso, ok? Então corre lá para você ver, calma, não vai ainda Vai até o final desse vídeo que eu vou deixar ele lá no final do vídeo também, tá bom? Então voltando aqui, regule bem a sua máquina, ok? Tópico número 2, a agulha certa Lembra que eu falei no guia que todo tipo de tecido tem uma agulha? Não viu o guia ainda? Meu, tá aqui na descrição também, clique e já vai direto para lá também Para você conferir o guia básico de costura de linhas, tecidos e agulhas Onde eu falo sobre a agulha certa para cada tipo de tecido A agulha 9014 é a mais indicada para tecidos médios, ok? Então compre bastante agulha e tenha todos os tipos de agulha Claro, se você puder, né? Se você puder, tenha todos os tipos de agulha em casa Para você ter sempre uma agulha reserva Porque a gente sabe que quando a gente está empolgada em um projeto A gente vai costurando até não querer mais E se quebra uma agulha, vai quebrando as agulhas E a gente não tem como repor Aí fica trash, não é? Aí dá um sentimento assim de tristeza Dá um sentimento assim de impotência E aí a gente quer largar tudo, não quer fazer mais nada Começa a chorar Ó, tenha sempre um estoque grande de agulhas, ok? Ó, de amiga para amiga aqui, ó Ó, eu faço isso, tá? Então tenha um estoque de agulhas aí na sua casa também, ok? Quanto mais camadas, mais pesado fica o tecido Por que que eu falei isso? Esse já é o número 3 da nossa lista Por que que eu falei isso? Porque tem muitas pessoas que quebram a agulha E esquecem que se você vai costurar um tecido com mais camadas, né? Mais camadas de tecido O tecido fica mais pesado E isso envolve uma configuração maior e mais drástica da sua máquina E, consequentemente, você tem que trocar a agulha Para uma agulha mais grossa, certo? Certo Então, antes de você configurar a sua máquina Que nem eu falei no primeiro tópico Que é para regular a sua máquina Você tem que regular a sua máquina Para o projeto que você está fazendo ali Você vai costurar brim, sarja e manta Olha só, olha só Por mais que uma camada só do tecido Seja costurável na máquina Com uma agulha para tecidos médios Não é indicável que você costure esses tecidos Com agulha de tecido médio, tá? Então, assim Se você vai costurar manta Dois tipos de tecido diferente E vai só sobrepondo camada Regule a sua máquina para tecidos pesados E coloque a agulha para tecidos pesados Porque foi o que eu falei no começo do tópico Porque quanto mais camadas você tiver Mais pesado fica o tecido, tá? Então, regule a sua máquina para o seu projeto E não para o tecido que você estiver fazendo Número 4 Linhas Use sempre linha resistente E de boa qualidade, tá? Se você não sabe qual é a linha de boa qualidade Pega essa que você sempre usa E faz um teste com ela Coloca várias camadas E testa o tranco da linha, tá bom? Para ver se ela aguenta costurar várias camadas, tá? Existe linha de vários tipos, tá bom? Existe linha de algodão Poliéster, mista Com elastano, sem elastano Existe linha de mil e uma maneiras, tá bom? Mas Se você não sabe quais as linhas você deve usar Para cada tipo de tecido Vai lá naquele guia que eu já falei no começo do vídeo Para você saber quais linhas servem para cada tipo de tecido, ok? Lá também tem falando os tecidos pesados E quais são a linha para tecido médio e pesado e leve Qual tecido, qual linha e agulha serve para cada tipo de tecido Bom, enfim, um guia básico para você já ter noção do que você está fazendo, ok? Então, link na descrição, clique e vai direto para ele Quinto e último tópico, porém não menos importante Faça acabamentos na sua peça Então, se você não faz acabamentos na sua peça Já pega essa mania de fazer acabamentos em qualquer peça que seja Por quê? Porque é muito bom você fazer acabamentos na sua peça, tá bom? Se você não sabe quais acabamentos fazer Não sabe que tipo de acabamento fazer Meu, aqui no canal eu vou deixar a playlist só de acabamentos Aqui na descrição, tá bom? Vou deixar no final do vídeo também para você ver Os acabamentos que eu já fiz aqui no canal, ok? Você pode fazer qualquer um daqueles acabamentos na sua peça E vai ficar muito bom, ok? Mas, voltando aqui ao assunto Por que fazer acabamento na sua peça? Durabilidade Sua peça fica mais bonita E o tecido não desfia, tá? Então, já dei três motivos do porquê você tem que fazer acabamento, tá? Se você não faz, começa a fazer Porque, olha, é a melhor coisa que você faz da vida, ok? E é claro, deixa aqui nos comentários o que você achou dessas nossas cinco dicas, ok? Qual que você faz, qual que você não faz Deixa aqui nos comentários também, ok? Lembrando, passa lá no meu site Para você fazer parte do nosso portal de costura e artesanato Deixa o seu like aqui para ranquear muito o nosso vídeo Se inscreve se você ainda não se inscreveu aqui no canal Clica aqui no botãozinho vermelho e ativa todas as notificações Esse sininho que fica do lado, ativa todas as notificações, ok? Para não perder mais nada e curtir tudo o que tem aqui no canal Lembrando, temos vídeos quatro vezes por semana Terça, quarta, quinta e sexta Então, sempre tem um vídeo diferente aqui no canal De costura, de artesanato, acabamento, tutorial O que você quiser, eu venho aqui e faço, ok? Então, deixa nos comentários o que você quer trazer aqui para o canal Que eu venho aqui e faço, ok? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!